Bom dia! Começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Dessa vez a gente está na cidade do Porto, em Portugal, né, Keninha? Que a gente ama. E hoje a gente vai mostrar pra vocês como que a gente consegue comer aqui na cidade do Porto com 10 euros. Ai, quase que eu caí. Olha aqui, gente, um buracão aqui. Foi justamente ali que eu meti o meu pé, quase se espequei no chão. Mas aí a gente quer mostrar pra vocês como que a gente consegue comer com 10 euros aqui na cidade do Porto, 10 euros por pessoa, tá, gente? Pelo amor de Deus, tu vai achar que a gente vai comer 3 pessoas com 10 euros ao dia. Mas nesses 10 euros a gente consegue incluir café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar com esses 10 euros, tá? Cada pessoa. Então eu já vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra comer aqui com esse valor por dia. Mas a gente vai mostrar também opções, né, Keninha? Porque de café da manhã a gente consegue mais de uma opção, de almoço a gente consegue mais de uma opção. Então a gente vai mostrar pra vocês como é que é o nosso dia aí comendo. A nossa opção é o que nós queremos. Isso, como é que é o nosso dia comendo aqui na cidade do Porto. A gente acabou de acordar, então a gente agora vai tomar café da manhã. Então, aí eu vou mostrar pra vocês uma opção que a gente gosta... Ai, tá, tá, a gente tá contra a luz. Vou mostrar pra vocês uma opção que a gente gosta muito aqui no Porto, né, Keninha? A Keninha passa o ano lá no Brasil falando... Ai, que saudade daquele chocolatinho, nananana. Então a gente vai mostrar pra vocês, tá? Já passando no mercado antes também pra gente mostrar pra vocês. E a gente vai tomar café da manhã hoje. E agora de café da manhã a gente vai pegar esse daqui, olha, pão com chocolate. Vou pegar dois, cada um com 69 centavos. E vamos lá comprar bebidinho no lugar que eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui que a gente tá agora é o mercado continente. E tem várias unidades dele aqui também pela cidade do Porto. E tem várias opçõezinhas de lanche, vocês viram ali. Então, agora a gente vai fazer, pegar a bebidinha que eu te falo pra vocês. Que fica na estação de metrô. Qual que você quer? Chocolate com leite? Eu chamo de chocolate. Chocolate com leite. Se você clicar aqui custou 80 centavos. Açúcar, você pode escolher três, né? Que vocês querem? Três. Três, ó. Vamos colocar aqui. Eu troco ainda. Troquei. Tá passando. Agora ele faz um pouco. Pronto. Agora é só pegar. Pronto. 80 centavos. Eu sou o Fabi Bidinha de café da manhã, carinha. Gente, eu sou a pessoa que eu tô aqui no Brasil. Amo, amo. E tá gostoso. Ó, gente. Fica bem aqui assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês desceram aqui na estação pra ver, Atan. Aí, você chega aqui, ó. Já tem essa maquinazinha aqui, ó. Tão ganhando toda a estação de metrô tem, gente. É isso tudo. Aí tem outras coisas. Tem bebida, óleo, tipo, refrigerante, água, comidinhas e a famosa máquina de café. Hora do almoço já. Estamos indo pro nosso restaurante preferido aqui na cidade do Porto, que a gente vai todos os anos que a gente tá aqui. E vou mostrar pra vocês o que a gente vai escolher pra almoçar. Tem um fresquinho muito bom aí pra gente ficar dentro desses 10 anos, tá? Pequeninha, aguardando pra comer. Marciosa. Pra comer o quê? Preferido bacalhau ou peixe. Sim. Chegamos aqui agora no restaurante Roma, né? É estranho, sim. Ele chama Roma, mas ele tá no Porto, em Portugal. Mas aí eu já pedi agora filete de peixe. Vem com arroz, batata frita e tem salada. Acho que é esse sim. Eu não sei. É estranho. Às vezes vem. Aí custa R$4,90. E é muito bem servido, né, Peirinha? Vem dois filézões de peixe, batata frita, né? Bem servido. Ah, pra você colocar no peixe, uma delícia. Aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço. Não sei se vocês nem vão me ouvir, muito barulhinho. Vou deixar na descrição do vídeo o endereço pra vocês, tá? Saberem aonde que fica. Bem aqui no centro, bem pertinho. Dá pra vir caminhando tranquilamente, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós pedimos uma dose, porque dá pra nós três. Mas o que você pediu, gente, se você fosse comer sozinho, seria meia dose. Na meia dose vem dois filézões de peixe. De peixe, bem grandão. Dois filézões de peixe. Vamos lá, metade dessa batata e arroz. E talvez nem a salada. Talvez não. Não é garantido. Aí, gente, isso aqui custou R$8,90. A meia dose, R$4,90, tá? Se você come pouquinho, dá até pra quatro pessoas. Porque vem quatro filézões de peixe. Isso aqui dá pra gente suficientemente bem. Então vamos comer. Acabamos de almoçar, mas eu quero mostrar pra vocês um outro lugar que tem opção de comida, que é o Mercado Pingo Doce, né, Mader? E tem ele em Portugal, tipo, não sei toda, mas tem no Porto e tem em Lisboa também. Aqueles são opções turídas, você escolhe o que você quer, você pesa e pronto. Se você ficar no WebMV.com.br, eu quero mostrar pra vocês um outro lugar que tem no Porto e tem no Porto e tem no Porto. E aí, no apartamento, você pode esquentar essas coisas. O preço é um pouquinho menor por isso, porque aqui já não é quente. Você vai levar pra esquentar em casa, no hotel, no rosto. Agora são quase três horas da tarde aqui e a gente já tá morta, morta, morta de tanto andar, né, Guerinha? Olha a cara da pessoa de cansada. Aí, 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 é, ai meu, de novo esse ônibus, barulhento. Lanchar? Isso, vamos lanchar, estamos esperando passar o barulho. Aí agora a gente tem que lanchar. Eu boto no Pico Calão. Aí agora a gente tem que comprar lanche pra comer agora e a gente tem que jantar. E o nosso orçamento tá... Agora já diminuiu. O almoço. É, o almoço já foi metade do nosso dinheiro, mas dá. Aí agora a gente vai no mercado de novo pra poder comprar um pãozinho que chama merenda, não é isso? Merenda lista. Merenda, isso. Aí eu tipo um pãozinho folhado com queijo e presunto, que é uma delícia. E no café da manhã eu ainda tenho um pão daquele de chocolate, que eu só comi um. Então, eu acho que eu vou tomar café é isso. Pão de chocolate e uma merenda. O meu vai ser mais barato que o meu, o picolé. Eu vou lanchar um picolé. Aí... O picolé, então vai ficar... E você vai dar cento? Aí... Você não pode considerar assim, né, Felipe? Aí, então... A gente... Vou comprar a merenda. Pelas minhas contas, aí eu vou comprar uma caixa de suco. E acho que o dinheiro que vai sobrar pra chegar nos 10 euros, dá pra comprar 3 merendas. Então, eu ainda posso comer o pão do café da manhã, que eu larguei. E as merendas, mais o suco ou refrigerante. E é refrigerante de 1 euro, né, Flávia, que você falou? Extrate de 1 litro, 1 euro. Extrate de 1 litro, 1 euro. Então, vou mostrar pra vocês o que eu vou, a merenda e tal. E, gente, vocês viram como é que é possível? Nossa, já comemos horrores, né, Kênia? Aquele almoço tudo, aquele almoço tudo de bom. E café da manhã. E agora as merendas pra poder jantar. E eu vou comprar 1 litro. Não sei se eu compro a refrigerante ou suco, porque senão esquenta, né? Porque aqui no Porto a gente tá em hotel. A gente não tá em Airbnb, em apartamento, casa, nada. Então, tem que pensar nisso. E se, então, se você tá em casa, em apartamento, né, Kênia? Nossa, facilita ainda mais. Facilita ainda mais, porque dá pra pegar o dinheiro da merenda, comprar a comida no... E levar pra esquentar. E levar pra esquentar. Nem tem trabalho de fazer, não. Compra pronto mesmo e leva pra esquentar no apartamento. Então, vamos pro mercado agora. Depois vocês vão acompanhando aí. Vai ser isso aqui que eu vou levar, olha, gente. 2,08 euros com 4 merendas mistas. E agora a gente veio no mercado Pingo Doce pra ver as coisas também. É isso aqui que eu vou levar agora pra poder jantar e tomar café da tarde. São 4,2 euros e oito. Kênia vendo o bendito sorvete dela, né, Kênia? Achou algum? Achou um monte. Só acho que eu vou levar agora. Tem sneakers, tem Magno, tem um ajuste chique com amêndo, tem um pouco neco. Uma pena que tinha o sorvete do que a gente amava. Um picolé, na verdade, né, Kênia? Mas pararam de fabricar nesse ano de pandemia, porque 2018, 2019, 2020, a gente comeu esse picolé aqui várias vezes. Aí quando a gente voltou agora, depois da pandemia, eles não achamos nenhuma unidade de perigoso. Porque a gente olhou até em mais de uma cidade, né? Sim. Olhamos Lisboa, olhamos aqui, mas não tem mais. Aí vai ficar na lembrança da minha cidade. Eu tenho o pote dele, eu vou colocar o pote dele aqui pra vocês verem. Tem que ficar com o Magno mesmo. Magno? Então vamos. Pra beber, nosso orçamento já tá apertado. Então eu vou pegar esse suco aqui, olha, de 99 centavos, 99 cêntimos, né? Tem várias opções, tem de laranja, de pera, de pêssego, que vai ser o suco pra poder tomar café da tarde e também jantar. Já tô aqui agora com a minha jantinha na mão, que é a merenda que eu mostrei pra vocês aqui na frente dela. É muito gostosinho, gente, porque é tipo um salgado folhado. Então, pega aqui, rapidinho. Então, já vou encerrar esse vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e de acompanhar um pouquinho do nosso dia aqui no Porto, que a gente come. Tem pra ver que tem bastante coisa baratinha e que dá pra fazer o dinheiro render bastante aqui nessa cidade. Não esquece de deixar um like e também inscrever se você não é inscrito. E, claro, me acompanha lá no Instagram, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.